Quando eu soltar a minha voz Por favor entenda Que palavra por palavra Eis aqui esta pessoa Se entregando Coração na boca Peito aberto vou sangrando São as lutas desta nossa vida Que eu estou cantando Quando eu abrir minha garganta Essa força tanta Tudo que você ouvir esteja certo Eu estarei vivendo Vejo o brilho dos meus olhos E o tremor das minhas mãos E o meu corpo tão suado Transbordando toda a raça e emoção E se eu chorar E o sol molhar o meu sorriso Não se espante Cante que o meu canto Dê minha força para cantar Quando eu soltar a minha voz Por favor entenda Que é apenas o meu jeito de viver O que é mais Quando eu soltar a minha voz Por favor entenda Por favor entenda Estou cantando Quando eu abrir minha garganta Essa força tanta Tudo que você ouvir esteja certo Eu estarei vivendo Com o brilho dos meus olhos E o tremor das minhas mãos E o meu corpo tão suado Transbordando toda a raça e emoção E se eu chorar E se eu chorar E o sol molhar o meu sorriso Não se espante Cante que o meu canto Dê minha força para cantar Quando eu soltar Quando eu soltar a minha voz Por favor entenda E é apenas o meu jeito de viver O que é amor E se eu chorar E se eu chorar E o sol molhar o meu sorriso Não se espante Cante que o meu canto Dê minha força para cantar Quando eu soltar Quando eu soltar a minha voz Por favor entenda Que é apenas o meu jeito de viver O que é o amor O que é o amor O que é o amor